Bom dia, o Fatomaringá.com hoje aqui no Sebrae, na cidade de Maringá, porque hoje acontece um evento que se chama Inova Amusep, um evento de parceria do Sebrae junto com a Amusep, que vai falar de gestão pública, de alguns casos que estão dando certo em municípios pequenos. E quem teve essa ideia para fazer esse projeto junto com o presidente da Amusep foi o gestor do Sebrae, que trabalha com gestões públicas, Luiz Carlos da Silva. Como nasce esse programa de Inova Amusep? Nós temos aqui na nossa região, uma região conhecida no estado do Paraná, por ser uma região muito dinâmica. E todo esse dinamismo, geralmente, puxado por Maringá. E nós temos na associação da Amusep 30 municípios. E surgiu essa necessidade de que a gente também levasse essas pautas de inovação para os outros 29 municípios, que também demandam inovação, também precisam de inovação. Então, essa é a essência do Inova Amusep, para que a gente trabalhe as pautas de inovação e apresente o que a gente já tem disponível hoje no mercado, soluções inovadoras, soluções de tecnologia, que agreguem valor às prefeituras, reduzam custos, criem eficiência nos processos. E aí sim a gente está tratando a pauta de inovação dentro dos municípios pequenos também. E vocês trouxeram algumas realidades de alguns exemplos que já está dando certo em alguns municípios. Fala para nós dessas realidades que vocês estão trazendo nessa primeira edição desse programa. Então, nessa primeira edição, a gente está trazendo pessoa da própria Secretaria de Inovação para falar para nós da importância de se inovar no governo. Nós estamos trazendo também uma pessoa, Gustavo, que vai falar como fazer isso aí, como que a prefeitura consegue contratar. Nós temos aqui uma série de startups que já têm soluções de tecnologia que já estão sendo aplicadas e que estão disponíveis para as prefeituras. E também temos alguns cases. Por exemplo, temos aqui o prefeito de Bom Jesus do Sul, que ele vai nos contar como que ele levou a inovação na prefeitura dele, que é uma prefeitura pequena, uma cidade pequena, e que isso está fazendo toda a diferença lá. Então, é um evento que a gente mostra a importância, mostra como contratar, apresenta soluções e mostra também lugares onde isso já vem funcionando e dando certo. E qual é o papel do SEBRAE nesse programa? O SEBRAE, ele é o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa. Mas o SEBRAE, por essência, a gente sempre pensou o seguinte, não adianta trabalhar só a competitividade da empresa. A gente tem que ter empresa competitiva em ambientes que sejam salutares, ambientes que sejam interessantes de se empreender. E não dá hoje a gente falar de ambientes interessantes para se empreender, ambientes competitivos, se a gente não colocar na pauta a inovação e a tecnologia. Então, é por isso que a gente está trabalhando muito forte políticas públicas voltadas para a inovação e tecnologia nas prefeituras, sobretudo nas prefeituras de pequeno porte, para que a gente tenha ambientes cada vez mais competitivos onde as empresas possam nascer, as empresas que já existentes possam crescer, gerar emprego e distribuir renda, porque essa é a função social de toda e qualquer empresa. E não existe região, não existe lugares ou localidades que são ricas, que são de boa distribuição de renda, se não existir geração de emprego. É o que a gente chama de economia circular dentro de um ciclo virtuoso positivo. Qual é o fato que o senhor vai trazer aqui para os prefeitos da região de Maringá da Amozé? Nós viemos num pequeno município, município de 4 mil habitantes, Bom Jesus do Sul, que fica lá no sudoeste do Paraná, para falar um pouquinho de ferramentas que estão nos ajudando a melhorar a nossa prestação de serviço enquanto prestadores, enquanto servidores públicos municipais, enquanto gestor do município de Bom Jesus. Nós sabemos que a tecnologia ela é muito importante, mas nós temos que ter os projetos e que esses projetos sejam adaptados, sejam implantados, sejam trabalhados e com o uso da ferramenta, no caso aqui eu falo da Avaliando o Brasil, que foi muito importante para o nosso município, que nós fizemos com que os munícipes tenham um senso de pertencimento, que possam estar buscando o serviço lá no serviço público e ao mesmo tempo fazendo uma avaliação, dando oportunidades para que nós, gestores, para que nós, servidores públicos, possamos melhorar cada vez mais na prestação de serviço nas diversas áreas. Nosso lema é cuidar bem da população, tanto na área da saúde, educação, agricultura, enfim, em todos os setores. Mas nós precisamos saber da população aquilo que realmente a população pensa do serviço prestado no nosso município. E dessa forma, a Avaliando o Brasil nos dá oportunidade para que as pessoas se dirijam até o setor público através dessa ferramenta e possam nos trazer sugestões, possam nos trazer críticas também e possam fazer com que nós, aos poucos, possamos melhorar a prestação de serviço no nosso município. Então eu trago aqui esse case de sucesso no nosso município, que eu julgo ser, para que a gente possa compartilhar com os demais municípios, aqui da Associação da Amusep, e com certeza, cada ferramenta utilizada no serviço público, ele faz com que cada vez mais nós possamos prestar serviço de excelência, serviço de qualidade à população dos municípios que muito precisa do nosso serviço enquanto gestor público. O senhor acredita que a aplicabilidade dessa ferramenta que está dando certo lá para vocês, ela é viável também para municípios de portes diferentes ou somente para municípios de portes menores? Sem dúvida nenhuma. A ferramenta, ela se aplica em qualquer município, pequeno, médio, grande. Por quê? Porque muitas vezes os gestores trabalham e trabalham muito, se preocupam muito com a população, se preocupam muito com os projetos e às vezes não tem uma avaliação, não sabe realmente o que a população está pensando. E quando você recebe a sugestão, quando você recebe a crítica, quando você recebe a ajuda da população para você inovar, para você melhorar, para você conduzir o processo de uma forma diferente, te traz facilidades para trabalhar. Então ele se aplica em qualquer situação, em qualquer município, independente do tamanho e do número de habitantes. Bom dia, nós estamos aqui nesse evento da Inova Amusep, em companhia do doutor Marcondes, prefeito de Munhoz de Mello, né? E também presidente da Pro Amusep. E quando se fala de inova, inovação, a gente não pode esquecer do setor da saúde, do SAMU. O que esse evento pode trazer de novidade nesse segmento? Não, não só no SAMU, mas principalmente nos nossos municípios, inovação sempre é bom, né? Tudo que vem para inovar, hoje estamos aqui adquirindo novas experiências com outros municípios que estão aqui, onde levaram novas tecnologias e na saúde não é diferente. Na saúde, a forma de abordar um paciente se fala em tecnologia também, né? Um formato diferente de abordar o paciente e seus familiares. Então, para o SAMU é positivo, para o nosso consórcio, para o Amusep, mas para os nossos municípios é de grande valia, né? Esse conhecimento hoje aqui no SEBRAE, essa parceria. E eu quero aqui parabenizar o nosso presidente, né? Da Amusep, o Rogério, por essa iniciativa, que eu tenho certeza que vai ser muito positivo para o nosso município. E em companhia também o presidente de todas as associações do Paraná, da MP. E o que o senhor vê dessa primeira edição da Inovamos App? É uma novidade também aqui para a nossa região, mas é um projeto para se levar para outras realidades, né? Com toda certeza. Quando a gente fala em inovação, a gente fala de um produto e a gente tem que falar também de um processo, né? Porque muitas vezes tudo está envolvido dentro da inovação. E o Marco antes falou agora há pouco em relação à saúde. Nós tivemos uma grande inovação na área da saúde que foi a vacinação, a vacina que nós tivemos do Covid. Foi necessário um processo de inovação muito rápido. E que no qual a gente sabe que a gente tem a inovação incremental, nós temos a inovação radical e também a disruptiva. Então é muito importante. E nós, através da Associação dos Municípios do Paraná, juntamente com os prefeitos e prefeitas, temos que estar aqui, essa parceria com o Sebrae, porque a inovação está no nosso dia a dia. Nós temos um exemplo muito claro da questão da inovação. As indústrias têxtil hoje no Brasil já estão desenvolvendo um biquíni, o famoso biquíni, já de um tecido biodegradável. Por quê? Para que quando a pessoa não utilizar mais isso e for a um aterro ou a um lixo, isso automaticamente se decompõe a mais rápido e que dentro dessa inovação a gente tenha um ambiente mais sustentável. Agora nós estamos com o presidente da Amusep, Rogério Bernardo, que é prefeito de Ângulo. Qual a importância desse evento hoje para os municípios? Sim, falar do nosso Inova Amusep, nosso primeiro Inova Amusep, uma parceria da Amusep com o Sebrae, é muito importante a gente discutir as inovações dentro dos municípios. Como eu venho falando, através das tecnologias de inovação é possível nós melhorarmos a nossa gestão, melhorando assim a prestação de serviço público para a população e trazendo também a economia, reduzindo o número de consumo de papel, melhorando os fluxos administrativos, enfim. Eu acredito que a inovação, a tecnologia, ela tem que estar presente principalmente nos municípios para que a gente possa melhorar o nosso ambiente de trabalho e esse Inova Amusep é isso. Vem aqui para debater ideias, soluções, empresas com cases de sucesso, prefeitos de outras cidades também trazendo aqui os seus cases de sucesso para que a gente possa debater isso dentro da nossa associação. A inovação, a tecnologia, enfim, é algo que a gente realmente está presente na nossa vida e não tem como a gente ficar longe disso. Então, claro, com certeza, a partir do momento que os municípios pequenos, a gente já tem grandes exemplos dentro da Amusep, começar a se destacar, outros vão querer vir também, com certeza. Muito obrigada e sucesso. Obrigado. Rogério Bernardo, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto